Oi gente, meu nome é Barinha Ferreira Eu estou gravando um vídeo da Marisa E a gente vai ser famosa, a gente vai gravar assim Hoje a gente vai gravar sobre uma música Assim Hello, 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 I buy you Hello, 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 I buy you Hello, hello, I buy you Hello, hello, I love you Colocar os 240 mil likes Agora você consegue o like, hein? Se não, o canal vai desaparecer Aí vocês, todos os canalis do YouTube vão desaparecer E vai vir e dorme se você quiser Tá bom? Tchau